Mas ó, enfim, o papo já está aqui no Cyberpunk 2077 nesse TUF Game F15 40 e 50. Eu tô curioso em relação a esse TUF, é temperatura, porque o TUF F15 com 30 e 50, ele era esquentadinho, né? Ele era um pouquinho esquentado. Ele era? Ele era, será? Ele é... Esse TUF TC é refrigerado por metal líquido, você sabe? Tipo, pra satélite normal? Eu, que eu saiba não, eu acho que ele segue o mesmo sistema de refrigeração do outro, viu? Pelo menos assim, que eu saiba. A única coisa referente à ventilação que tem aqui no adesivo é que são 84 pass, né? Arc Flow e 4 saídas de exaustão. Não cita metal líquido como a linha ROG já vem escrito, né? Não tem nenhum informativo de cara a isso. Uma coisa que ele fala aqui é, é, carregador rápido via tipo C, de até 100 watts. Legal, legal. Já tá aqui, então esse já vai dar o suporte até 100 watts, pelo menos, pra você carregar. Só tem que ver qual das USBCs, né? Ou se são nas duas. Uma é Thunderbolt, a outra não. É, lembrando, pra carregar o NUT, você não vai usar o NUT na tomada usando USB-C e jogar ao mesmo tempo, né? Mas, pá, de pá, deixar... Então pro escritório, pô, tá acabando a bateria. Um exemplo, tá no aeroporto, acabou a bateria, volta pra carregar via USB-C usando uma fontezinha de 100 watts aí, que você compra na AliExpress, e você já consegue dar caga nesse NUT, corroborando a ideia de portabilidade dele. Uma coisa que, mano, me irrita, uma coisa que me deixa muito, pô, perda a vida aqui no Alienware, porque, mano, eu amo esse Alienware. Mas, problema dele, não suporta carregamento via USB-C. Ah, pô, mas você vai jogar usando USB-C? Não, não vou jogar usando, mas quando eu estiver trabalhando com ele, sei lá, eu quero trabalhar lá na minha sala, pô, começou a acabar a bateria, eu posso ligar ele, não preciso pegar a fonte gigantesca dele, tá ligado? Não precisaria, né? Preciso, porque a USB-C dele não suporta carregamento. O do TUF aqui já suporta até 100 watts. Como é que você vai testar aí, Vap? Então, benchmark ou gameplay? Ah, gameplay, né? Porque benchmark, não estamos com o mesmo driver e tal, então acho que essa comparação, tipo, lado a lado, não tá tão justo, né? Então, Full HD, Ultra, já começar a compra no Generation, ligado? Acho que já, acho que já. Acho que foi o ideal, né? É. Então, tá no Ultra, sem Ray Tracing e Full HD. Inclusive, zerei Cyberpunk de novo esse ano de semana. De novo, até... Mas foi na DLC. Não, não foi na DLC, eu já tinha zerado a DLC. O ponto é, eu fiz toda a DLC, aí eu escolhi o final que não era da DLC, um tempo atrás. Aí eu fiquei na curiosidade, porque, mano, tem uma personagem lá que é a... Não vou falar, mas tem uma personagem que, tipo, acontece um negócio com ela que ela some. Aí eu falei, pô, de repente se eu zerar o Cyberpunk de novo, se eu zerar normalmente, né, igual era antes da DLC, às vezes ela aparece ali no final, tá ligado? Aparece mais uma opção de final, ou de repente ela aparece nos pós-créditos. Não, não apareceu. Então eu zerei do mesmo jeito, que eu já tinha zerado umas quatro vezes antes. E, bom... Mas só pra tirar a curiosidade, né? Vai que... É. Ela não mudou nada no final. É a mesma coisa. Eu acho o Cyberpunk uma delicinha, cara. Eu gosto muito. Estamos aí no Cyberpunk. Toma 96 graus ali, ó. Ok. Toma, toma. É, aparentemente VAP. E aí você tá no modo de alta performance, turbo? Como é que tá? Tá, ele tá no modo turbo. Desempenho, silencioso, desempenho, turbo. Turbo. O pessoal perguntou se... Quantos watts é? Essa fonte aqui é de 200 e... Fonte 240. 240 watts. Aquela da ASUS. Pô, dá pra dizer assim, o processador tá quentinho. Mas o clock dele tá se mantendo nos 4.7. Quentinho. Acabou de bater 100 graus. Nossa senhora. Eu acho que esse processador é quente, mano. Tipo, olha, 100 graus novamente. Ou o sistema que não tá apropriado, né? É, quer dizer assim, não tô falando que o i7 é quente. Tô falando que nesse notebook, né? Ele... Nossa senhora da Pro também. Eu acho que, mano, ele vai ter o mesmo ponto negativo do TUF no ano passado. Esquentadinho. Legal. No CPU, a placa de vídeo tá tranquila até. A placa de vídeo tá bem de boa. A placa de vídeo tá bem de boa. 83 graus ali. Mas bem que é assim também, né? O CPU tá esquentando, mas o clock também tá sempre acima de 4.7 o tempo inteiro. Vamos deixar passar aquele tempinho. Vai que é aquele short? Não é o short. O consumo dele tá 60 watts. Já era pra estar estável. Ó, tá ligado. Já era pra estar... Já tá no consumo normal, eu acho. Tentando ser otimista. Eu acho que talvez esse é a gente. Será que hoje bate 217? Eu tô com saudade desse número, hein? O pessoal falou, não tá batendo 207 graus, tá de boa. A gente tem que testar da Lash of Fuzz então. Porque foi lá que bateu 207 no nitro, né? Mas tá aí, ó. Processador um pouquinho quente. Por que tu não? Quente. Só que com o clock alto. Se parar pra ver, por exemplo, a gente analisou o Helios Neo recentemente. Até a versão 4060 que a gente testou em live, né? Lá ele era geladíssimo. Muito gelado. Só que o clock não ficava tão alto, né? É... Aí, claro, isso... Ele ia ficar com os 4, né? Ah, mas isso faz diferença. Bom, no review a gente vai poder comparar lado a lado e ver se o fato desse CPU tá entregando mais clock que vai reverter em mais FPS. Por enquanto a gente tá em Full HD Ultra, né, Vap? Sem DLSS, sem nada. Só com o Frame Generation, né? Só com o Frame Generation, sim. Rodando nos seus 80, é isso? É, média ali de 79, por enquanto. É, essa é a média de 40 e 50, né? Em Full HD, não é? Costuma ficar no mesmo cenário na casa de 80, 81 FPS. Então, aqui é aparentemente bem próximo, né? Bem justo pro conjunto. Sim. Agora deu uma esfriada. Então, você quer falar, será que é cenário? Será que é cenário? Qual que é? Porque agora deu uma... Opa, foi só falar. Foi só falar ali. O consumo abaixou um pouquinho. Ele saiu dos seus 45, baixou pra 45. Pode ser uma calibração de processador também. Pode ser. São valores ali meio fixos. Mano, se ficar abaixo de 90, eu já acho vod, tá ligado? Eu acho que 95 é meio tenso, mas abaixo de 90 eu acho legal. Vamos ver se ele vai se manter, né? O pessoal falou sem Stuntrins. Tá bem liso mesmo. Bem liso. Isso... Isso, surpreendentemente liso no frame time, pra falar a verdade, né? De vez em quando dá umas picuzinhas ali, mas é pouca coisa, né? Mas não atrapalha, né? Isso pode ser cenário também, tá? Consegue naquela cena aqui que você gosta? Pegando. Mercadão? Pô, vocês acreditam que eu não te recebi pra São Paulo? Quando o TC veio pra São Paulo, eu levei ele em vários lugares aqui em São Paulo, né? Sabe qual que foi o lugar que ele mais gostou de São Paulo? Fala aí, TC. Qual que foi o lugar que você mais gostou de São Paulo? Mercado Municipal? Mercadão de São Paulo, lá no centro, véi. Pra quem é de São Paulo, deve odiar aquele lugar. Nem comeu o anjo de mortandela. É verdade. Nem comeu. Ele amou o mercadão, cara. Não sei por que ele gostou de lá, véi. Não, mas o mercadão é da hora, vai. Tipo, aí eu não fui com a intenção de comprar nada, mas ele em si é organizado, bonitinho. Pô, caramba. Eu acho que ele é mais da hora pra quem vai com a intenção de comprar alguma coisa normalmente. É, pra quem quer achar umas frutas diferentes, umas melancia quadrada, aí pode ser legal lá. Mas, tipo assim, tirando isso aí, mano, foi o passeio favorito do TC, mano. Levei ele, mano, roda gigante, levei no Parque do Ibirapuera, Paulista, levei na Augusta. Ele odiou a Augusta, com todas as forças. O que você comeu na Augusta? Fala pra galera aí, TC. Inclusive, ó, esse cenário que o TC lá tá entrando parece muito a Augusta. O que você comeu lá, TC? Fala aí. Na Augusta? Ah, Luque, tá aqui a lá. É, ué, fala, ué, você não comeu? Pô, como é que eu posso falar? Um crepe. Um crepe, um crepe, só que com formato fálico. Um formato diferenciado. Procurem na internet depois, crepe roca. Não é zoeira, não é meme. Não é meme. Não é meme. Isso, o que que eu pareço? Ah, mas é o nome do produto. Tipo, você vai lá e tá no cadáver. É isso mesmo. E sabe qual é o pior? Pior que é bom, mano. Pior que é bom. É muito bom. Açanhades. Pra quem não... É, o nome da lauja é Açanhades. Mas, mano, recomendo, tá? Pra quem é de São Paulo, pô, quer fazer um rolê e tal. É engraçado lá, o atendimento é todo engraçado também, todo temático, né? E não é aquele caro pelo tema. Não, não, ele é... Ele demora. Ele demora. Demora. Cara, e o pior que é bom, né? Quando você for, vai esperar, mas é... E o pior que, por mais meme que seja... Ok. É gostoso, velho. É que eu tô com medo de tomar strike se eu mostrar isso. Eu não acho que não é como mostrar. Ah, eu... Essa live... Essa live tá ticado. Assim, pra você assistir essa live, você tem que assumir que você tem mais de 18 anos, tá? Isso, eu sempre deixo... É, eu sempre deixo lá que essa live não é para crianças. Mas, aqui, ó. Rapidão pra vocês verem. Não é meme, pessoal. É de verdade isso aqui. E é bom, mano. É muito bom. Recomendo demais. Não sei nem porque a gente tá falando sobre isso. Por que a gente começou a falar sobre isso? Porque você... Porque você falou no Mercadão e daí... Ah, e é porque esse cenário me lembra um pouco o Augusto. Sei lá, essas luzes e tal, me lembra um pouco. Mas, voltando aqui, concentrando o texto... O Vap, como é que estamos aí na Augusta? O processador, realmente... O processador tá bem de boa. É, ele diminuiu um pouco a temperatura. O consumo diminuiu um pouco. E o clock continua acima dos seus 4 GHz na maior parte do tempo. De vez em quando ele sobe para o amarelo em 89, 90. Mas parou de bater 95, 100. Será que deu uma estabilizada mesmo? Parece que sim. Ah, se for isso, cara. Tipo assim... E sabe qual é o pior? Eu ia falar, tipo... Ah, pô, deve ser uma limitação. Mas é uma limitação bem boa. Porque tá seus 4 mil ainda, né? O de performance tá entregando também o normal, né? Eu falei, eu dei uma olhada no Legion Slim antes da live pra ter... Tentar gravar alguns números na cabeça. Cyberpunk, nesse cenário 100. Prime Generation foi 53 FPS. Com Prime Generation 81. Aqui a gente tá nos 80. Fazendo o cenário... Mesmo caminho, né? Meu padrão de testes. E estou gravando a tela nesse momento. Onde tá o comparativo certinho com o Legion. Resultado que vai pras análises. Aqui de performance. Dá 4050. Tá surpreendentemente fria também, né? Em comparação com o processador. A 4050 tá. Tá entregando tudo muito bem. Mano, é que eu não tô... Mano, a sorte sua, TC. Que eu não tô achando a forma, né? É isso, cara. Eu não tô... Tô procurando aqui, mas eu não tô achando a foto do alimento. Nesse dia, velho. Beleza, deixa... Deixa abaixo, né? Mas tá aí. Pô, e realmente a performance tá bem estável. Gostei do resultado, viu, Vap? É, assustou um pouco a temperatura no começo. É. Mas... Depois dessa estabilizada... Olha o shortzinho. É, não sei se foi um short, mas... Alguma limitação que realmente a Asus botou aí, mas que foi saudável pra temperatura, porque... Ah, foi só falar, cara. Quando eu falo a temperatura... Se eu falar de novo que tá gelado, ele vai se... Você falou a palavra gelado, ele bateu no 93. Gelado. Não é possível isso, cara. Não é possível isso, velho. Eu vou ficar nesse momento calado, né? Mas tá aí, velho. Cyberpunk e isso em Full HD no Ultra, né? Mas se a pessoa quiser... Se ele botar um... Você sabe o que eu tô pensando aqui? O Helios Neo 4060 em Full HD também não foi meio parecido? Ele pegou um pouquinho mais. Ele ficou mais nos seus 90, né? É que o... É. Ah, não. Ele ficou 100, né? Que a gente usou até Ray Trace. É. O Helios Neo a gente não testou nessa qualidade, se não me engano, gente. A gente testou isso. Não, acho que a gente testou Full HD. Não. Dessa forma aí... Acho que sim. Acho que a gente já chegou a meter Ray Tracing. Então mete Ray Tracing aí também, Vap. Vamos ver se ele aguentaria um Ray Tracing com, né? Ah, eu acho que não vai rolar. A VR vai bater. É, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. E, Vap, acho que já tá um tempinho bom no Cyberpunk, aquela pergunta clássica. É, era um medo. Mas aqui tá bem de boa. Tá tranquilo? Tá. O TUF nunca teve essa reclamação de temperatura na carcaça, né? Não, ele tá quente na região do K, do L. Aquela região central do teclado padrão de todos os notebooks, né? É normal de esquentar um pouquinho ali. Mas onde você apoia, aqui do lado direito, então, parece que o notebook tá desligado. Ele tá bem tranquilo mesmo. Onde você apoia a mão e no WSD do lado esquerdo também tá de boa. Não é nada que vai te incomodar. Você nem vai perceber, na real. A parte de cima do teclado aí é onde esquenta bem, né? Aquela região onde tem as teclas macro, onde tem aquelas luzinhas ali. Onde tá o sistema de dissipação, de fato, ali vai dar uma esquentadinha boa. Ó, agora liguei o Ray Tracing no iluminação médio e DLSS no modo de qualidade. Olha o processador. É. Então, mas ele esquenta quando bate 60 watts também, né? É, já dá pra dizer que o sistema de arrefecimento desse Note não tá dos melhores, porque 60 watts não era pra bater essa temperatura. Mas ele tem um tuning até que aceitável depois que ele baixa de 60 pra 45. Vamos ver se vai baixar, né? Porque enquanto não baixa, aí é quente mesmo, ó. 96 graus, né? É, enquanto ele fica regando alguma coisinha, ele fica quente. Depois que você dá uma boa voltinha no mapa aí, ele já meio que pré-carregou as coisas, ele já fica bem de boa. Sim. É, mas eu vou te falar que... Não tá com o Ray Tracing, viu? Tá tancando aí, tecido lá. Tá na casa dos 60, né? Tá, mas pra menos. Cento e pouquinhos. Não, mas ele fica... É, agora eu devo estabilizar. De vez em quando cai pra... Mas ele tava pra menos disso. É que tem um probleminha também, né? Com o Frame Generation, né? Com o Frame Generation e DLSS. É, então aqui acho que... Eu mesmo jogando na 40 e 70 lá na TV, eu não usei o Ray Trace. Eu preferi uma estabilidade melhor dos FPS ali. Minha TV é 120 Hz, né? Então eu preferi um FPS um pouquinho maior pra ter um pouquinho mais de fluidez. Do que usar Ray Tracing. Porque eu já... Eu tava achando já o jogo muito bonito. Tá certo que na última live você até mostrou, né, Vap? A diferença lá do Ray Tracing e tal. É, bastante. Só que na prática mesmo, cara. Tipo assim, na correria que você tá jogando o jogo ali e tal, né? Tipo, acaba que eu acho que... Ray Tracing é legal se tiver sobrando performance, véi. Quando a gente estiver muito no limite. Bem que agora tá 70 aí, né? Vai variar muito de ambiente para ambiente. O Alessandro perguntou se essa RTX chega a 100 watts. Cara, assim... Nas especificações ela poderia chegar, né? 40, 50... Dificilmente, né, cara? Acho que não tem... Não sei se... 40, 50 é difícil. Eu não lembro se nenhuma chegou. Tem algum teste que ela vai bater 100 watts, Vap? Acho que tem. Fórmula 1. Fórmula 1 costuma levar no máximo. Não lembro se bate o 100 de fato. Isso. Ele costuma... Como não tem a Play G-T, eu lembro que era um que é... Bate o limite de todas. Mas Fórmula 1 no Ultra também costuma dar essa empurradinha. Ó, aqui deu uma... Gasgadinha justamente quando caiu o consumo. Ah, e aí? Então demora acho que cerca dos seus 2 minutos. Ó, com a... Contagem ali tá em 2 minutos e 30. Mas repara que o FPS caiu também. Caiu. Aqui ele caiu um pouco. Justo quando eu cheguei na parte mais pesada, né? Vou tentar voltar. Sair da área. Fazer o caminho contrário pra ver se ele vai... Voltando esse FPS. E até se vai voltar o consumo. Consumo acho que não. É realmente... A escolha, né? Ó, passou por um tempo. Ele dá uma segurada. É, não que ele seja gelado também não, tá? É, viu lá. Mas assim, tá... Tá um pouco mais aceitável. Até o... Ah, mano. Vamos testar em graus. Fala agora. Cara, assim, que... É, não. Não dá pra... Não tem o que defender não, cara. O notebook ele tá quente. Ele é quente. Ele é quente. É um dos pontos negativos desse Node. Já dá pra falar que ele é quente. Vai ver punk, né? Vamos ver nos outros jogos aí. Inclusive, eu tava querendo fazer uma votação aqui pra decidir o próximo jogo. Pensei em botar... Já que... Eita, toma esse stutter. Eu pensei em botar aqui jogos de carro. Por exemplo. Você falou do Fórmula 1. Então, eu botei Fórmula 1. Forza Horizon 5. Tem alguma terceira opção aí, Vap, pra botar? Carro, eu acho que não. Já que não, né? O Forza... O Forza... O Forza não tá instalado. É. Então... GTA. Não, rapaz. GTA? Ah, não. Pessoal do chat, sugere um jogo aí. Digita aí algum jogo pra botar aqui como terceira opção. Primeiro que aparecer eu boto. Primeiro que aparecer eu boto. God of War? Alan Wake? Puta, Alan Wake tá abaixado aí? Alan Wake tá. Então, Alan Wake. Alan Wake aqui, ó. O Alex deu a call. O Alex? O Alex. Pô, mas faz tempo que a gente não testa o Forza, viu? Ah, então se a galera quiser, bota o Forza, né? Pô, tinha que ter o Forza porque é o game de benchmark. Pra gente comparar diretão. Ah, mas o driver não tá igual, né, mano? Ah, é verdade. Então, tipo assim... Acho que até... A gente vai botar... Acabar botando o gameplay do Forza que a gente nunca botou antes. Mas tá aí. Mas tá aí, Vap. Só pra... Você voltei pro Cyberpunk? Qual a qualidade gráfica que você tá nesse momento? Carreguei do jeito que tava. Com o HD. Com o DLCs qualidade. Tá com o Ray Tracing no médio. No médio. Pode crer. Ele tá num... Com o DLCs qualidade e from a Generation. Bom, vai jogando aí porque, Vap, aparentemente o próximo jogo vai ser Forza Horizon 5. Tá aí? E ele não tancou o Forza... Não, tancou o Ray Tracing Ultra sim. Não, é o médio. Ah, é o médio. Apliquei o Ultra e voltei pro médio. Eita, piscou um carro ali. Não sei se... É, eu vi. Saberpunks. Tá aí, tá aí. Bom, vamos... O Tachan terminou, mas vamos ler mais um Super Chat se a gente vai pro Forza, então. O Everton levantou aqui, ó. Lucas, libera a crepe pasta do TC da Augusta. Please. Que isso. Cara, mas é que eu não tô achando a foto, velho. Enquanto o Vap tava testando, eu tava procurando a foto aqui, velho. Mas eu não achei, velho. Você lembra que foi, Tch? Foi em 2022 ou foi em 2023? 22. Tá tendo atualização. Ah, foi em 2022. Foi em 2022. Foi na época de BGS, né? Foi na época da BGS. Foi a primeira... Não, não foi a primeira, foi a segunda vez que eu fui pra Sampa. Faz tempo, hein? Outubro de 2022. Vai fazer dois anos, né? Vai, hein? Outubro é depois de agosto, né? Depois de setembro. Agosto, setembro, outubro. Não tem foto sua aqui no YouTube. Tamo junto. Aí, ó. Tamo junto, viu, Alberto? É, não tô achando foto do TC aqui em outubro, não. Acho que não foi em 2022, TC. Lógico que foi. Tô achando que foi em 2023 a gente fez outras coisas, Lucas. Em 2023 a gente foi na Liberdade. É. Coisa que também a gente fez em 2022. A gente fez no mesmo dia, inclusive. Tá aí, tá aí. Se alguém tiver aí, alguns amigos nossos aí, ó. Cê tem! Cê tem! Manda no WhatsApp aqui, Vap. Não, acredito. Vap maldito. Vap maldito. Vap maldito. Pior que assim, todos nós comemos. Não foi só o TC, não. Todos nós. E é bom, cara. Ó, que praquinha de São Paulo é um destino turístico legal, mano. Eu só não gostei de falar uma coisa. Fila. Demora muito. Duas horas. A gente foi esperando umas duas horas, mano. É, porque a gente foi num sábado à noite e tava lotadaço. Depois a gente foi... Da outra vez a gente foi numa... Quinta. Numa quinta. Normal. Tipo, não tinha ninguém. Aí foi tranquilo. Aí foi rapidinho. Só que se você for num... Num dia cheio, num horário de pico, aí é... Cara. Que alastro. O TC tava só querendo mudar de assunto. Tinha que ter soltado uma promoção rápido aí, ó. Tava ligeiro. Tava ligeiro. O Everton provocou. Eu recomendaria pra quem é de São Paulo dar uma passagem lá, porque... Tipo, a experiência é legal. Eu não sei se eu voltaria. Tô demorando. O TC não gostou do ambiente também. Mas eu acho que o ambiente é meio cyberpunk e tal. Então eu acho legal ali. E... A comida é boa também. É gostoso, velho. É doce pra caramba, tá? E pra quem tá me acompanhando no Instagram. Eu postei hoje um vídeo do Patife, né? Que ele falava, tipo... Ah, o gamer não cuida da saúde. Eu sou bem esse esterói, tipo, aí. Eu nunca fiz um check-up. Cadê o Marco Gaspar aí no chat, né? Eu vi que logo no começo alguém perguntou esse seu quilosterol aí, Luqueta. Mano, eu tenho 29 anos, né? Acabei de fazer. Eu nunca tinha feito check-up na minha vida, velho. Fui fazer check-up até agora. Tô todo ferrado. Aí eu vou ter que... Tô com colesterol alto, pressão alta. Tive que cortar um monte de coisa aí, velho. Tá duro, né? Cuidem aí da sua saúde, velho. Já tem que mudar a alimentação, né? É, então. Fui cuidar agora com 29, mano. Tô todo ferrado, velho. É, é iFood. Pois é, eu fico falando de iFood. Vocês vão parar de me ver falando sobre iFood agora nas sextas-feiras aí, né? Agora vai ser só... Uma saladinha, um negócio leve, né? Ah, não. Também não precisa ser só salada, né? Mas, tipo, menos fast food. Comer muito chocolate também. Mas, enfim. E, ó, pessoal. Passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou?